O que é que vocês compiram? Tu és meu sonho, tô com ti Camarote comigo também Rebriar no carnaval Quando o povo a te aplaudir Tu és meu sonho Tu és meu sonho Tu és meu sonho Tens um destino a cumprir Rebriar no carnaval O destino principal Você sumiu Todo o povo Todo o povo A te aplaudir Uma sobra de papo aqui, TG Essa parte que me emociona Vem comigo, tutti Chega brincando bateria Alô, paraíso A luta continua Meu povo Vamos lá Valeu povo O prazer Aquele abraço Com o caminho que eu deixo o sonho Me levar E o meu olhar é o segredo dessa vida Entre a picada, entre a picada e a nariz Não acredite, o paraíso não é sentido natural A luz do espaço é o que me diga O que me dará na dor do cinema da paz E a igreja da grande natureza E a igreja da grande natureza Não acredito que é o que me achar E o meu olhar é o seu paraíso E o meu olhar é o seguinte E o meu olhar é o seguinte O meu olhar é o seu paraíso O meu olhar é o meu andar O seu olhar é o seu paraíso Eu gostei que eu estou Uma semente voltou Quando já tinha 빼ode E o seu olhar é o seu Eu tô saltado bem e quando o bolo nasceu Eu faço bolo anto, olha a porta abenço É tchaba, pôr! É o que eu sou da minha, é o que eu sou da minha Que a Maria diz É a Maria Mas isso vai ficar com onde faz É o que eu sou daia, se sabe o que eu sou da rua Passa mistura e se eu não sei o que eu sou da minha Eu tô batada, tá maluco Estou gostando de uma ponte Eu estou em torno a subir Olha o avião E na ponte eu estou em jardim Essa ponte eu mostro a você E se me derrubar, me derrubar A minha ponte eu estou em jardim Aquela ponte eu estou em jardim Olha a ponte eu estou em jardim Olha a ponte eu estou em jardim Olha a ponte eu estou em jardim Aquela ponte eu estou em jardim Olha a ponte eu estou em jardim Olha a ponte eu estou em jardim Olha a ponte eu estou em jardim 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 Suíça e pão. Suíça e pão. Caraca. Peixão que é o seu Brasil. Tonalada eu tenho que fazer. Se o teu ventre tá 1. O meu perfeite. Que é só um grande. Nossa, que Deus vai me opinar. Minha günha gala. Quem saiba e equivalent. Cabila. Enscreta-me. Cantando gente. Na Santa naça. O meu voo na cena. Agora sempre vem. A minha parte, eu te venho E deixo o valor de A nossa balança A nossa barriga Quando o mundo nasceu Eu canto para o mundo A minha parte, eu te venho Eu vou te dar o fim 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 Snap estou te dar o fim E minha parte, eu te venho Se ar preocupar E o seu dia sagrado Eu vou te dar o fim E a minha parte, eu te venho Além do seuDIA Então eu quero te dar o fim Verso ao meu sempre Eu vou te dar o fim Eu vou te dar o fim Tão eu me sinto trial A esperança que brilha no meu Olha, é o segredo Uma salva de palmas ao Jaco Pagoasel Essa parte do emoção Muito obrigado, muito obrigado, gente